Música 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 Tem conceitos que eu não consigo transmitir corretamente, teóricos. Eu preciso que a pessoa faça alguma coisa. Daí que surgiu uma ideia do jogo. Música Música Quando os clientes jogam, é legal de ver o entusiasmo que passa uma coisa que poderia ser um assunto maio. Quem que ganha? Ganha quem chega com mais dinheiro no final do jogo. Qual que é o único jeito de ganhar dinheiro? Atendendo bem os clientes. Início do jogo. Como é que tudo começa? Começa com você acordando de manhã e recebendo energia. O universo vai te dar energia. E você vai receber 40 energias. Ok? Energia é a moedinha do jogo. Você não recebe nada a não ser energia. Qualquer ideia, o vendedor quando acorda pela manhã, não tem muita coisa. A única coisa que tem é a sua própria energia. Então você recebe energias. As energias não são cumulativas. Então você vai receber 40 energias. Cada equipe vai receber 40 energias do começo de cada rodada. Se você usar 36, 4 sobraram, elas são recolhidas. Essas são clientes. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é o verde. Esse aqui é o azul. Um cliente tem sempre diferente potencial de compra. Ele não pode ter dois potenciais de compra. Ele é claramente verde, vermelho, mais duro, fácil de estender. Um cliente pequeno, pouco retorno, pouca energia, você pode ter muitos deles. Cliente médio, começa pequeno, você vai conquistando a confiança dele, ele vira médio, e aí o nível de energia muda. E um cliente grande, pode ser pequeno, um cliente grande pode comprar pouco de você. Ele tem muito potencial de comprar pouco. Pode ser médio ou pode ser grande também. Um cliente pequeno nunca vai ser grande. Essa é a ideia do ciclo. A gente fica revoltado por isso. Não é verdade, mas é. Porque como a gente está falando de potencial de cliente, a ideia é essa. Se o cliente tem potencial pequeno, até o final desse jogo ele vai continuar pequeno. E se ele tem grande, ele sempre vai ter potencial grande. Vai da tua competência fazer com que ele tenha um retorno grande também. Um cliente vermelho vai estar sempre na faixa vermelha de vocês. E vai receber dinheirinho conforme a casinha que ele tiver. Então se ele tiver na casinha dos mil, ele recebe mil. Se você atendendo bem, ele evolui, vai para mil e quinhentos e tal. Mas ele não sai do vermelho. Qual diploma eu preciso para atender o verde? O verde. Quantos cursos eu tenho que fazer para ganhar o verde? Quatro. Dona azul, qual diploma? Azul. Quantos cursos eu tenho que fazer? Oito. Todos. Ok? Ok? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti